O que faz a diferença para o paciente é também o cuidado, a forma com que as pessoas são atendidas. Pegar na mão na hora que está com dor ou na hora que está com dificuldade para dormir. E eu acho que as nossas equipes atentam para isso, sabe? E a gente treina, ensina os nossos alunos. Então eu me senti abraçada. Naquele primeiro instante de medo e de insegurança, vem um abraço, acho que pode ser dito. Logo no primeiro instante, eu fui recebida por um dos residentes da equipe de insuficiência cardíaca. No mesmo momento, a doutora Nadine já veio me atender. E foi um susto maior, porque quando eu olhei quem era a doutora Nadine, eu pensei... A presidente do hospital está me atendendo? Como assim? Eu percebi que além de grave minha situação, a doutora Nadine faz toda uma diferença de estar pessoalmente ao lado de seus pacientes. Então isso é o DNA do hospital. Isso é o dia a dia. Uma estrutura gigantesca. Ele consegue nos abraçar, sabe? A gente tem acesso a tudo que precisa. A gente tem uma qualidade muito grande nesse acesso. Desde o aprendizado, até os locais para as aulas e simulações. E poder saber que eu fui assistida por psicólogos, psiquiatras, fisioterapeutas, nutricionistas, além das médicas, das enfermeiras e dos residentes, dá uma segurança muito grande para a gente. Dá uma segurança no momento que a minha médica vira para mim e fala... Tu não precisa se preocupar com nada. Qualquer ai que tu tiver, tu me manda um lápis, que eu estou com ela dentro do meu bolso, e tudo isso é custeado pelo governo federal, a gente pode ter uma pontinha de esperança para uma melhora no nosso país. Quando eu me encontro ali atrás da mesa, atendendo um paciente, eu me vejo... Ai, desculpa. É a realização de um sonho. Um sonho de vida. E as pessoas veem o Hospital de Clínicas muito como isso, como uma esperança.